Oi meninas Lena, fecha a porta aí pra mim Eu tô com a Lena, né, aqui Aí ela vai fechar a porta pra mim Me desculpem a forma aqui que eu tô, né Mas gente, eu tô tão feliz Meninas, eu nem acredito Mas eu ainda não tô acreditando Meninas, eu ainda não tô acreditando Eu ainda não tô, eu ainda não caí na terra Pra saber que eu... Gente, adivinha Eu fechei uma parceria Então meninas Eu fechei uma parceria com a loja Harpia Cosméticos H-A-R-P-I-A Cosméticos, Harpia Cosméticos É uma loja linda, eu já visitei o site Eu fiquei louquinha pelos produtos, né E se vocês me ajudarem Eu posso receber produtos também Pra testar, fazer resenha no blog Tudinho, mostrar pra vocês E tenho certeza que vocês vão amar Agora vocês também têm que me ajudar, né gente Como também eu vou me ajudar Também Fazendo resenha pra vocês, tudinho Então Vocês, pra me ajudar aí Vão ter que acessar o site Tudinho Conhecer os produtos E vocês podem ter 5% de desconto Com o cupom Digite lá Entre lá Coloque o código com o cupom Você ganha 5% de desconto E o cupom lá É pra você escrever Vitória T Tudo em letra minúscula Junto Vitória T Que é Vitória Travassos Tudo juntinho, gente Tem que separar Sem nada Tudo junto em letra minúscula Não é maiúscula, gente Tudo em letra minúscula Vitória T Então, meninas Espero que vocês tenham gostado Tô gostando Muito amando Usem lá o cupom, gente Me ajudem Ajudo também vocês Que eu tô fazendo divulgação Dessa loja Que é uma loja linda Tem vários produtos Muito bom Muito bom Muito bom Então eu espero vocês acessem Tô muito feliz Beijos Tchau, tchau